Gente, eu não quero calcinha, não. Eu sou do bonde da Isa. Eu quero ver o pesadão. Cadê? Cadê o chubafume? Tem chubafume? O que é isso, mãe? Chubafume? Perfume pra chubaca. Mentira, que vocês passam perfume lá. Aquela mulher é tudo doida mesmo, né? Porque vai juntar codor de fruto do mar... O que é o problema? Olha, eu vi o negócio do programa da Fátima, que ela fala do negócio de misoginia, hein? Descansa um pouco, militante. Dá um tempo. Fala mais desse perfume. Tem tutti-frutti, será? O quê? Até de calabresa cebolada. Mãe, mas isso é pra ficar na presa cebolada, isso não dá ruim, gente? O que dá ruim? Foi uma vez que eu roubei o perfume que tava botando pra ir manjar. Nossa, fiquei com uma chubapoca. Lá vem. O que é chubapoca? Cheio de pipoca na chubaca. Nossa, foi horrível mesmo. E olha aqui, acho que tá chegando, hein? Na área boa. Ah, agora chegou no que eu queria. Agora tá falando a minha língua. Olha isso aqui, com licença. Tudo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tá tocando aqui. Ah, isso é um brinquedinho? É, acho que é... Segura. Vamos ver. Ah, isso não dá choque, mãe. Calma, tem que colocar primeiro, Michael. Não, mãe. Não, mãe, vai colocar... Vai! Só encosta, só encosta. Tá encostando. Tá legal? Ai, eu quero! Gente, dá um pouquinho pra Brite, mãe. Ai, que delícia. E é bom porque é melhor do que um assim, né? Porque não é mudo. Quanto que custa uma coisa assim? R$59,90. 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 Só tem isso aqui que eu tinha comprado. Uma arma de coco. Vai, com essa merreca... É, só dá pra levar esse pequenininho. Essa merreca aqui, ó. Não tem como levar isso aí. Vou dar uma raia. Como é que é? Ah, uma raia. Eu vou botar pra fora aqui, tu vai ver. Na frente da moça, para com isso. Se quiser, a gente... Aqui, ó. Esse eu te dou um desconto. Tem como você levar. Mãe, quanto desconto? Eu não sei o nome desse pequenininho. Ele agradou tão bem. Esse aí parece o meu. Gente, é muito mágico. Nossa. Vai, vagabunda. Vai. Ai, porra. Chegou. Vai ter aqui na minha... No dente inflamado. É, no dente inflamado que precisamos fazer canal. Isso aqui é igual o João Carlos. Aqui, ó. Eu escondo ele aqui e vocês não conseguem perceber. Tá bom. Ah, não. Ah, não. Aparece um ursinho. Ah, não. Tem veinha. Ah, não. Ah, não. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Sai do chão, DJ. Tira o dedo do chão. Tira o dedo do chão. São vocês? Não. 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 Muito bom. Muito bom. Ai, queria ter muito dinheiro pra levar. Ai, eu adorei esse daqui. Mas dá. Aquele dinheiro dá pra levar esse. Dá pra levar esse e esse daqui. Esse não. Olha o olho. Esse é mais caro? Olha o olho grande, né? Esse é maior. É mais caro. Mas esse ali não vibra. Chateado, mãe. Ah, eu tô um pouco chateada, sabe? Não, fica assim não. Tem vários amigos que não são abençoados como eu. Mas conseguem gozar a vida, sacou? Não, mas com aquilo ali eu não consigo nem gozar. Honestamente, realmente não vai nada. E com esse aí tu vai chorar, mãe. É, gosto. Mas eu gosto quando cresce. Sabe o que eu gosto, amor? Quando cresce correndo a lágrima mesmo. Que tu sente que tá. Sei como é que é. Ela sabe. Ai, eu gosto de botar pra mim, sabe? No meu braço. No braço? Tanto lugar tu quer botar no braço. Não, porque eu já usei lá. Ai, delícia, amor. Vamos levar alguma coisa, afinal? Vamos. Pra mim é melhor. Ela já se apagou. Daqui pra mim, ó. Louro José. É. É meu louro esse daqui. Acorda. Acorda, menina. Tum. Mas você vai emprestar pra gente? Não. Então leva um bacada, né, amor? Só pra ela. Um bacada? Pra que que eu quero isso? Ai, barra. Ai, ele tem um cheiro de tutti frutti. É uma delícia. Vontade de comer igual eu te quero. Você tem mais? Nove. Eu até separei mais dinheiro aqui. Eu achei que era mesmo. Eu não queria gastar. Eu vou levar pra mim uma... Eu levo. Pega uma... Vagina de borracha, por favor, pra ela. Acabou. Ela varou. Eu até achei meu dinheiro. Eu não tinha achei. Meu Deus. Ah, eu vou querer comprar uma coleção antes daqui. Eu vou querer comprar o... Qual é o coletivo de pênis? Que de passarinho é bando. De pênis é... Caralhada. Olha... Pega uma caralhada pra mim. Pega uma caralhada pra gente levar. Eu não vou carregar. Vocês querem uma sacola? Não, eu vou levar o colo. Ai, que legal. Obrigada. Deixa eu pegar o meu, ó. Que sonho, mãe. Isso aqui também é natal. Não, não. Eu não me garoto. É natal. Eu vou ficar só com o mesmo. Ai, agora eu tô satisfeita. Vambora, gente. Bora. Pra não falar que eu sou egoísta. Pega. Isso de mim. Vamos, vamos. Que nojo. Ai, vamos embora logo. Vambora logo. Tchau, gente. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Porra, não tem nem um. Mãe, nessa loja vai ter tudo que a gente precisa e acabou. Cuidado, hein. Que aqui é... Quebrou, pagou. Sabe, né? Mãe, com esse zopor aqui que tu achou, a gente vamos poder vender muita água, mãe. A gente podia aproveitar que a gente já estamos na rua, passar no mercado e comprar uns fardos de água pra vender. Tá bom. Quem não põe água pra ganhar? Que fardo? Que fardo é você na minha vida? Que isso, mãe? Gente, você tá sem gente. Nossa, gratuça. Ela tá certa. Tá bom, aproveita que a gente tá lá na rua, tá no centro e já leva água daqui. Não, eu vou levar água. Se eu for vender água, eu vou pegar as garrafas que eu pego na rua que eu cato no chão e vou engarrafar e vou pôr pra vender da piscina. Água da piscina. Que horroroso. Tu vai usar água da piscina lá, cara? Cheio de coliformes, fecais, xxais. Posso dar até cadeia, bro. É bom que eu vou pra cadeia, tô querendo mesmo. Que pelo menos lá eu tô em paz. Entendeu? Lá vocês não me perturbam a minha cabeça. Lá pelo menos eu como de graça. Lá pelo menos, às vezes, se bobear eu sou comida, que eu não tô... Tá, 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 tá. Mas pronto. Vamos levar esse aqui, que é o mais lindo e fechou. Valeu. Ó, não acha aqui, ó. Achei esse aqui que tem uma masculinidade, que tem uma fililidade, muito mais maneiro. Querida, esse aqui é muito mais feminino, mais elegante, mais clean. Meu irmão, não vou usar isopor rosa, brother. Vai ser azul. Querido, eu é que não vou usar azul. Se liga, tá? Vamo parô? Vamo parar, ô, queridos e queridas? Vamo parô, putinhas? Vamo levar... Que palhaça dessa? Não é porque você é menina que você tem que usar rosa, não é porque você é menino que usa azul. Entendeu? Você acha mesmo que se você estiver com isopor rosa, tu vai ser menos menino? Por causa disso? É, bobeirona, bobeirona. Agora aqui, o que vocês acham dessa bandeira aqui? Para o cego. Ai, é linda. Eu achei ela muito maneira, colorida. E tá falando muito sobre mim nesse momento, porque eu me descobri LGBTQ, RSTU, VW, X, Y, Z. Pronto. Saiu do armário. Não, me sai do armário, Brito, que eu te deixei tancada lá por causa da cara. Não faça agora. Ô, maninha. Qual é a tua letra, cara? Da tua sexualidade aí que você descobriu LGBTQI mais Z? Ah, isso depende. Acho que tem dia que eu tô R, tem dia que eu tô M, já tem dia que eu tô um K, um S. Um K. Então vamos parar com essa palhaçada que hoje eu tô R. De irritada. Tá? Então se liga. Irritada. Mas eu também acho, tá cor? Isso aqui é verdade. O que? Pra todos os gostos também, entendeu? Vale. Esse negócio aí de direita e esquerda também. Pra que isso? Eu, pelo menos, coloco o João Carlos às vezes pra esquerda, às vezes eu guardo ele pra direita. Bobeira! Ai, bobeira também. Pra mim tem negócio de direita e esquerda. Não tem negócio de direita e esquerda. Ó, mãe, caso de que aqui não tem direita e esquerda, tu não guarda de política? Não, que eu gosto de levar no centro. Mãe, que... Ai! Levar no centro vocês pra comprar as coisas. Não, não. Ó, vambora. Pronto, a colorida. Aqui, a gente envolve assim e acabou. Eu achei bonito. É esse, é esse. Vambora com esse. Tchau, gente. Obrigada. Mas você não vai pagar. Querida, eu deposito, eu faço TED. Depois eu ponho na tua conta. Obrigada. Se depositarem na minha poupança. Ai, não, achei. Mãe, onde vocês estavam? Que demora pra chegar? Ai, a minha mãe, até tudo para e tudo quero hoje. Eu nunca vi, não compro nada. O povo, tudo só mandaram de carocha. Isso não é caro, Rit. Ai, mãe, que tira. A mamãe que inventou. Devagar, que ela te quer que dói. Ai, não é bom que já faça a depilação. Gostou desse biquíni que eu escolhi aqui? Meu, que lindo. Mãe, conte. Olha, Paty. Onde você tá, filha? Eu amei. Que dá pra fazer. Ai, que linda dá pra fazer o que jantar, o Maicon. Ai, eu quero um dedo. Vai, Marandra. Cuidado só pra não assar, tá, filha? Não, não, tá certo. Eu tenho pomada. Porque esse é bom que assim, se eu engravidar, ele não vai expor muito o meu corpo, né? Ah, filha, deixa vir um netinho pra mamãe. Fica de barriga. Mãe, eu já te farei. Eu vou te dar um netinho, eu vou ter um filho a minha cara. Não te farei isso. Deixa eu desistir de ser avó. Será que esse tamanho aqui tem, meu tamanho? Acho que não, mãe. Mãe, olha aqui. Eu achei esse bem grande. Eu acho que dá. Mas se você ver, é tudo tamanho único. Tamanho único. Esse tamanho único pra mim é tudo PP. É mentira que tamanho único. O tamanho único é o meu ou o teu? Eu gosto de PP. Que valorizinho. Eu já gostei de PP, mas na época ainda não tinha tido filho, né? Porque agora PP dá um saché dentro de... Mãe, que horror. Agora eu fiquei chateada, poxa. Eu queria um biquíni que desse bom fio dental pra enfiar na minha bunda, pegar um sol na praia, na piscina. Tu quer ficar na praia sozinha? Hã? Certo, fio dental. Tu acha mesmo que as pessoas aí ao redor vão querer ficar contigo? Você, nesse só, com esse corpo de biquíni é uma pessoa que é um frango assado. É ridícula, é ridícula. Parar! Não parou? Vamos parou? Pelo amor de Deus, que adoro frango assado. Me adoro esse mesmo frango assado. Ué, aonde? Lá no forno? Lá de casa, mãe? Eu tô perguntando. Eu sou muito goma. Sabe de nada, inocente. Não, no quintal. Eu tava no quintal, nossa. Meio toda picaram de mosquito, sabia? Tem que passar... É. Eu tô até com medo de eu estar com chikumbaca. Chikumbaca? O que é isso? Chikunguena chubaca. Mãe, para os braços. A mamãe achou o estoque, a chamói de roupa. Corre aqui, Britney. I don't know you, and I need you. I don't know you, and I need you. I don't know you, and I need you. Parece que a gente tá no carro alegórico, né? Demora que eu vou. Sai o meu. Atrás da verde rosa, só não vai quem já morreu. Mamãe, a gente vai cair aí embaixo. Sai o que eu vou, né? Sai. Tudo bom? Vamos lá embaixo. A mulher tá aqui olhando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa mulher tá me irritando. Ela fica atrás da gente, sem segurança de loja, achando que a gente vai roubar alguma coisa. Mas aqui cima é área privada. Posso levar esse biquíni, então, mãe? Boa, leva, leva ele. Cadê minha bolsa? Que tu falou que eu tinha que deixar minha bolsa aqui. Não, foi só a chatinha. Você falou, deixa a tua bolsa aí que você vai pegar alguma coisa lá. Agora eu vou ver se tá tudo dentro da minha bolsa. Quando ela se desconfia de mim, eu também desconfio dela. Ainda bem que tá tudo aqui. Ah, não! Olha esse biquíni! Ah, não! Deixa eu ver. Olha, tem no meu tamanho, colega? Tem de várias cores. Que lindo ele, cara. Já parei pra minha mãe. Tá quanto? Dez? Dez? Porque não tem do tamanho dela. Meu Deus, que lindo. Olha. Será que a gente pode levar também, mãe? Porque daí faz combinação. Eu gosto desse que já tem bojo. Que lindo! Nossa, ficou muito top. Olha, nós três assim saindo, desfilando. Mas vamos desfilar na loja, Bobo? Vamos desfilar. Um, dois, três e chá! Meu Deus! Destruíram a loja! Moço, eu não vou nem usar o restaurante. Na verdade, só queria usar o banheiro mesmo. Eu tô com incontinência. Toda hora eu tô me urinando, tem que usar. Tudo bom? Tudo bom. Tá gostosa a comida? Vale a pena. Eu queria parar pra comer, mas achei que tá vazio. Falei, ah, tô com medo. Aí eu pedi pra ir no banheiro pra ter essa desculpa, pra eu poder ver como é que era o ambiente. Mas é tudo bom, né? Tudo limpinho. A desculpa tá atrapalhando a senhora. Gostou também ou ela tá achando que ela tá mentindo? É muito bom aqui, é? Maravilhoso. Que bom. É caro. É caro. Posso pegar aqui no teu pão? Eu disse pão, hein? Posso pegar no teu pão, não é? Senão você pode achar errado. Não que se você achar errado eu não pegar. E pode aceitar ainda, né? Eu vou pegar só um pouquinho aqui do teu... Qual o nome disso? Hummus. 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 É hummus ou hummus? Hamster. Hummus. Nossa, você coloca gostoso, né? O hummus. Hummus. E tá sozinho? Ai, você gostou. Que delícia, hein? Sozinho? Ah, não? Com Deus. Tá com Deus, claro. Mas passeando veio sozinho mesmo. Hum, que gostosinho, né? Você ajuda depois pra cá? Jamais. Obrigada, tá? Queria outra coisa, mas aí depois eu volto. Nossa, que homem gostoso, meu Deus. Eu comi o kibe dele, que delícia. Desculpa, sério mesmo, desculpa. Tá bom, a gente vai comprar. Gente. Tá bom, a gente vai consumir. Nossa. Eu não queria nem mais comer, porque eu tinha comido o Coisa do Homem e não tinha necessidade de comer. O que tá com cara boa aí, mãe? Tudo, né? Que a Britney não tá aqui, tá tudo com cara boa. Moço, com licença. Assim, eu vou querer dar ré no kibe. E essa senhora, ela vai querer dar uma assada na espirra. Tudo bem? O que você falou? Tudo bom? E também dá uma cervejinha, se tiver. Eu só não ia querer molho de alho, porque... Antes de ontem... Posso aí falar com o tio? Antes de ontem, eu fui transar com o Francisco. E aí eu fui comer molho de alho antes. Aí a mulher dele descobriu, porque as partes fugam com cheiro. Entenderam? Você vê, né? Eu não falho nada! Quer me comer? Tô brincando. Para? É... Se quiser... Tá à vontade. Tá aí, tá à vontade. Tá à vontade. Então, vai ser isso. Uma espirra e um kibe. Um barré no kibe. Um barré no kibe. Um barré no kibe. E tu vai assar minha espirra? Você sabe, né, mãe, que eu não gosto de reclamar? Mas eu achei um pouco fina. E... Tá fino? O teu kibe tá fino. E tem mais grosso? Tem. Por favor, eu gostaria, já que é o menos preço, né? Isso. Não, exatamente. E até porque, moça, o que eu ia falar? Eu tô com 14 filhos, né? Realmente, com um kibe fino, ele já não... Não preenche tudo que tem. É, né? Tá entendendo? Eu não vou precisar falar, né? O vazio que ela tem. Oxi. Ela tem que suportar isso. Ah, tem condição de você botar a música aqui, por favor? É... Ah, não. Essa eu adoro. Ah, eu também. Sali babá. Sali babá. Tá de olho no decote dela. Tá de olho na biquinha da repote 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 dela. Não foi pra mim pra mim pra mim pra mim. site a rock de dano no decote 와plexe na biquinha da repote dela. Ali na biquinha da repote dela. Ali na biquinha da repote dela. Na biquinha da repote dela nãovia pra mim pra mim. Ali na sra. Ali no decote da repote dela nãovivam. Ali na Tchau, Maicon. Mãe, dá um chefe de pagar aí que eu tô aqui. A mamãe paga aqui com uma outra maneira. Tá bom, tá bom, tá bom. Abaixa aqui pra eu resolver isso. Feitar. Agora é sinala. Agora é sinala. Chega, vai embora, humor multishogos. E agora a parada ficou séria. Senão vai começar o canal do sexo. Vai não. Matheus, a gente vai te fazer uma pergunta. Tu sabe se tem... Esses negócios desses chips, ele serve de coisa íntima, um perce íntimo. Isso dá na fé. O que? É porque eu tô querendo cuidar do meu celular pra desbroquear. Tá aqui o teu celular. Ah, o celular tá aqui. Pra desbroquear é só colocar o dedão. É só botar o dedão. É só botar o dedão que tu desbroqueia. Matheusinho. Olha ele é safário pra cacete, né? Ah, isso daqui é pra pense íntimo? É. É vibra? Vibra? Mentira. Vibrador manual, leva pra onde você quiser. É mesmo? Tu já usou? Não. Que mole que tu deu, cara. Vamos pra cacete. Tá aí, é só pegar aí. Michael, pelo amor de Deus. Como é que eu vou fazer o teste? Tá. E vibra mesmo. Vibra? Põe aqui. Põe aqui pra mim. Para, cara. Que delícia. Ai, que delícia. A gente, pra consertar o celular, tem que deixar o celular aqui. Mais muito tempo que vai deixar. Não, quem tá aqui podia deixar o celular contigo, mas eu tô com problema de nude aqui. De nude? É. Não, foi só um charme de 3 segundos. Pode ficar, tá? Tá. Mas só pode ver dois nude, hein? Ô, mãe, não se preocupe. Tem senha o celular? Ele tá falando aqui. Tem que ser senha. Então, você pode botar, é... Vem fazer cósica com seu bigode no meu caminho de vermas. É todo minuto. É todo minuto. Você entendeu? E qual o problema? Põe um bigode postiço. O que eu uso aqui também é postiço. É a maior chumacona. Eu vou trocar esse também. Tá? Aí você pode só ver dois nude meu, tá bom? Só dois. Mas não vai ser esse. Mãe, confusão, confusão. É o rapa! Meu Deus, corre! É o rapa! Rapá! Oi! Bridget! Mãe, tu não vai acreditar. Gostaram do negócio do meu cabelo? Preferia o outro. Aqui, menina, esse lugar é muito esquisito. Tava ouvindo, acompanhei o arcarinho na roda. Aí tô ouvindo, daqui a pouco as pessoas correndo por um lado, correndo pro outro. Olhando pra minha cara, gritaram o rapa, o rapa, o rapa. Quem é rapa? Meu Deus. Ah, rapa puta que te pariu, né, Bridget? Corra! Tu não tá vendo que foi você? As pessoas olhavam pra tua cara e saíram correndo. É isso. Acorda, Bridget. Pelo amor de Deus. Meu nome não é rapa? É, pra tu ver. Olha aqui. A gente vai ter que ir lá. Eu vou deixar o celular contigo e depois eu volto pra pegar outro dia. Tá, daqui a dois horinhos. Tá bom? Me manda uma mensagem no Whatsapp. Para, cara! Vai, vai, vai. Vai indo com a Bridget. Eu vou ficar aqui pra ver se ele vai ser assim. Não, vamos para o ímpio então. Tu tá azuis. Zerinho ou u. Não, ele não vai ter. Ah, Bridget vai te bater em lembra nisso? Tá bom. É Zerinho ou u. É Zerinho ou u. Ganhei. Ganhei. Eu nem vi que vocês botaram. Vai, vai, vai. Tchau. Tchau.